Bom, com a proximidade do Dia da Criança, comemorado em 12 de outubro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, realiza em todo o país a Operação Especial Criança Segura. E olha, além da repressão a práticas consideradas abusivas, a operação que termina amanhã quer conscientizar os pais sobre a importância de comprar brinquedos seguros e certificados para os filhos. A ação, coordenada pelo Inmetro, tem como objetivo evitar a venda de produtos perigosos e orientar os pais sobre os cuidados que devem ter na hora de comprar os presentes para o Dia das Crianças. O ano passado, nós fiscalizamos mais de 12 milhões de brinquedos. Desses, 27 mil foram reprovados. Encontramos metais pesados nas tintas dos brinquedos. A operação, que prossegue até amanhã, vai concentrar esforços em cinco produtos. Brinquedos, berços infantis, bicicletas infantis, cadeiras de alimentação para crianças e carrinhos de bebê. Cerca de 100 fiscais atuarão em todos os estados brasileiros. Os estabelecimentos em que forem encontrados produtos irregulares terão até 10 dias para apresentar defesa ao Inmetro e estarão sujeitos às penalidades previstas na lei, que incluem multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Todos os brinquedos certificados pelo Inmetro são realizados em ensaios e perícias em laboratórios, simulando exatamente os riscos. A nossa orientação é que os pais verifiquem a ostentação do selo do Inmetro e não façam a aquisição desse produto. Nós sabemos que muitas das vezes os pais procuram apenas verificar o preço. O que nós orientamos é que façam uma fusão do preço e do selo de segurança. Com isso, teremos um dia das crianças mais feliz e seguro.